Olá meu Brasil, compartilhe com a gente aí, deixa o joinha, se inscreva, deixe seu like e nos ajude. A gente estamos chegando numa pedra onde nós vamos mostrar um negócio para você, mas eu vou só mostrar uma pedra para você. Essa coisa inédita que nós vem falar e estamos em busca, vamos divulgar né? Vamos divulgar, a gente sabe como é lá, depois vamos mostrar, mas é nessa pedra do outro lado, vamos gastar mais de meia hora para subir nela. É exclusivo porque ninguém nunca divulgou. É isso, olha essa pedra gente, tem algo que nós vamos divulgar para você, aqui tem algo que nós vamos divulgar para você, não é nesse vídeo. Nós estamos fazendo esse vídeo, nós estamos chegando na pedra, olha a altura, eu acho que tem em média aí 80 metros de altura aqui ó, eu nunca vi uma pedra aqui dessa altura. Vamos mostrar aqui o pezinho da pedra para vocês virem, olha assim viu, muito bonito, olha como é. 110 metros, 110 metros, 110, 110, o guia está falando que é 110 metros de altura a pedra. Eu nunca tinha visto algo tão bonito, e lá em cima tem algo que foi feito pelo zimbo. Nós vamos subir nela, nós vamos mostrar a você, olha aqui como é a pedra ó, lá em cima tem que nem uma piscina, olha lá. Não tem como lá, só se for de helicóptero amarrado de corda Olha lá como é Muito bonito aqui Por aquela tem lá na pedra 110 metros de altura aqui Vamos chegar aqui Olá gente, olha Esse vídeo eu vou falar baixinho Que tem abelha aqui na pedra 110 metros de altura Olha pra aqui Olha essa pedra gente, como é que é Você já pensou Olha que lindo aí gente Coisa da natureza, isso é Pernambuco É muito lindo Olha 110 metros de altura Nós vamos dar um jeito pra subir nela Pra mostrar lá de cima pra você E ali pintura rupestre Eu tô falando da ximpinha abelha Vamos sair daqui Olá meu povo Olá meu Brasil Eu vou mostrar pra você Algo muito inédito aqui Coisas que a gente ouvia falar Mas algo que ninguém nunca deu crédito Ninguém nunca ligou De saber Mas depois que nós criamos o canal Segredo da natureza Eu me interessei de vir Olha a altura dessas pedras E nós encontrou algo aqui Aqui tem pintura rupestre É esse nome É pintura rupestre É pintura rupestre Olha Lá naquela pedra lá Tem uma Apagada Ali ó O desenho Eu tô falando Acho que aqui tem um taliano Uma abelha muito perigosa Aí primeiro Quero compartilhar com você Mostrar as coisas do Pernambuco As coisas da natureza Aí eu espero que você Nos ajude É Deixa o joinha Se inscreva Deixa o like E ajuda nós aí Que nós Tamo numa batalha aí Pra nós chegar Aos meus inscritos Aos meus inscritos E nós tamo mostrando O que O mais que tem De bonito Do nosso Pernambuco Pra você Olha aqui Isso aqui é pintura rupestre 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 Olha Isso aqui ó Agora Eu já olhei até ali E vou mostrar pra você Tem uns que tá danificado Por causa de fogo Que o povo botaram Mas tem uns que vai dar pra você entender Aqui tem ó É Seram os índios Que viviam aqui Antes da descoberta do Brasil Há quantos anos tem aqui É Essa pintura rupestre Nós tamo observando Pra mostrar pra você Onde tem essa pintura Que eu sei No Nordeste É no Piauí É Aqui nunca foi divulgado E lá no terreno Olha pessoal O gavião lá E lá no terreno Olha que lindo Pessoal Ele planando Olha Olha pessoal Olha Olha Isso é a Águia Nordestina Isso aí é a Águia Nordestina Aí tem um Meu irmão Tem um terreno Na Paraíba Que tem Essas pinturas Nós vamos lá Pra mostrar pra você Lá esculpido Na pedra Olha Vamos andar Aqui tem também Mas já viu aqui Pra mostrar pra você Vamos andando aqui Aqui tem mais um pouquinho Mas foi danificado Mas foi danificado por fogo Isso aqui é o tórax De uma pessoa Isso aqui é o tórax De uma pessoa Que era os pés Aí isso aqui é por causa Dos fogos que o povo bota Aí Larga o pedaço da pedra Danifica É Mas é pintura Rupestre Nós vamos pra aqui Aqui tem mais Aqui tem um mais Observado Olha aqui Aqui atrás dessa água Olha o tanto aqui Agora danificado Foi danificado Já não foi danificado por fogo Olha lá Olha pessoal Vou dar uma mostrada Isso aqui é exclusivo Isso aqui nunca foi divulgado A gente tá divulgando pela primeira vez Isso aqui foi feito um quadrado Aqui a gente tá entendendo aqui Um quadrado por aqui Aqui tem um número oito Um número oito É porque tá danificado Isso aqui era uma pessoa Desenhei uma pessoa Aqui tem um círculo Deixa eu dar uma mostrada Aqui tem como Um xadrez Assim como Um xadrez de prisão Isso aqui é uma pessoa Com a cabeça virada De um lado Aqui as pernas da pessoa Uma pessoa se entregando Com a mão na cabeça Deixa eu dar uma mostrada Aqui bem Aqui tem bastante Olha Uma cruz ali né Uma pessoa com os braços abertos Ou uma cruz Ou uma pessoa com os braços abertos Não dá pra entender bem não Foi danificado muito pro fogo É Aqui ó Tem que nem umas letras Aqui uma pessoa com as mãos Levantada assim ó Se entregando aqui ó Outro com as mãos assim ó Olha Aqui tem três pessoas Com as mãos dadas Aqui ó Três pessoas de mãos dadas Levantando as mãos Como se entregando ó Ali ó Olha aqui ó Aqui tem muito ó Essa pessoa tá de costas Andando como se entregando Aqui levantando as mãos ó Como se entregando também Não sei se foi quando o Brasil Foi descoberto E os índios já pensavam Em se entregar E fazia isso É como gente se entregando É Sai muitos anos Tem mais de mil anos Aqui tem algo Até que tá Tem conservado essa aqui Não sei o que é É um símbolo Um símbolo A gente não entende É que é da época dele Aqui tem como um bocado De gente de mão dada É Ó Aqui tem algo assim Que nem um Um bocado de gente miudinho Um bocado de criança aqui Ó Tá pegando né Tô Tá parecendo um bocado de criança Aqui ó Deixa eu me aproximar Mas pra cima Tem algo que eu não tô entendendo Aqui pessoal Olha Um bocado de criança Tem como muita criança Com as mãozinhas levantadas aí Aqui nós vamos procurar mais Aqui tem como um símbolo Não entendo Isso aqui eu não sei o que é Ó Aqui tem ó Que pena gente Foi identificado Por um fogo Aqui tem como um livro aberto Ó A divisão do livro Aqui é aberto pra um lado e outro Ó Não sei se é isso Mas é É Parece né Mas acho que não é Aqui tem Como as pessoas fazendo uma filinha E chegando Num certo lugar Aqui ó Um Dois Três Comandando Numa filinha Chegando num certo lugar Ó Não entendo É isso que eu tô entendendo Mas o que eu tô entendendo É isso pra mostrar É A gente não entende Aqui já foi identificado Acho que foi fogo É Aqui Aqui tô vendo Mas não tô entendendo O que é Também Ó Aqui tem uma pessoa Continuando a cabeça assim Ó Vou mostrar Fazer o jeito Pra você entender melhor Olha Mostra Aqui tem a pessoa fazendo assim Ó Olha aqui Ó É A pessoa entregando-se É As duas mãos Do lado da cabeça É Aqui tem como um globo É um símbolo Um símbolo Agora a gente não sabe O que significa Não sei o que significa E é como Isso que tá comprando na cabeça É como uma mulher grávida É Isso aqui Merece ser estudado Agora os pés É como rabo de peixe Ó Como uma mulher grávida E um rabo de peixe E os pés É como rabo de peixe Aí ó Ok É isso que eu tô vendo Aqui tem um bem Aqui tem um mais conservado Será pra tá tudo bem legal Mas Um macaco Espanhol Esse parece um ser humano E esse Ó Aqui ó Eu não tô entendendo direito Mas aqui parece um macaco Com a cabeça Os pés assim Muito grande Aqui um mais pequeno Ó Como uma Uma pessoa feminina Aqui Esse daqui E aqui tem uma pessoa Caminhando Como uma pessoa caminhando Ó Esse tá bem conservado aí E aqui um globo Aqui embaixo Sim É né Um circo Tá bem apagado Mas deve pegar Aqui tem mais um quê Um circo E aqui tá tudo danificado Dá pra entender Vamos mostrar mais aqui Com calma É Aqui Um circo Umas pessoas aí Ó O fogo danificou Aqui o pessoal Tava fogo Aqui tem como Um xadrez Não um xadrez não Uma palavra x Um as cruias assim Com o braço pra baixo Um pouquinho Não tô entendendo nada É isso que eu tô entendendo Aqui tinha mais O fogo danificou Só os pedaços Aqui tem como Passando de um círculo Olha Aqui tem um Agora aqui tem Ó Não tô entendendo isso aqui Aqui tem um círculo Ó Em cima tem outro Tem como passando De um círculo pra outro É Interessante Aqui o corredor de passar É Pra chegar no outro círculo Tem um círculo embaixo E tem uma passagem E tem uma passagem pra outro círculo Não sei o que é Aqui tem mais outra coisa Aqui eu não tô entendendo o que é Aqui tem Tem como uma pessoa muito grande Aqui Aqui tem como um círculo Com uma chave em cima Com uma cruz aqui Mas pra se quiser fazer uns pezinhos Aqui tem um círculo Com o jeito de um Corredor pra cima Corredor sendo fechado em cima Olha Olha isso aqui Um círculo E aqui é um corredor Mas Em cima é fechado Aqui tem A água nem ficou muito Tô vendo como uma cabeça De uma pessoa aqui Mas aqui foi Muito danificado Não dá pra entender Eu tô vendo lá na frente Não sei se vai dar pra chegar lá Eu tô vendo lá também Gente Se o vídeo ficar ruim Você desculpa Porque aqui venta muito Nós estamos em uma altitude Muito grande Aí eu vou mostrar pra você A pedra aí Como é que é a pedra Olha a altura dessa pedra Pessoal Tem uma ventrada lá Que coisa linda Aquela águia que nós viu Com certeza Ela Ela põe aí Filhote né Quando nós chegou aí Ela ficou meio agitada Tô vendo como uns garranches Acolá Olha que linda aí Vê só A natureza como é tão linda Eu sou muito admirado com isso Olha que bonito aí Olha a pedra aqui é verde Olha a pedra aqui é verde Olha como é verdinha a pedra ali Gente olha É bem verdinha Bem verdinha gente olha Tem uma plantinha lá em cima Vermelhinha É verde ali Tá vendo Tem um detalhe verde Saiu com a natureza que fez Nosso Deus que fez Uma elinha desse tamanho Nesse lugar É É rara Quase ninguém conhece isso aqui E aqui tem um pintura rupestre né É a pintura rupestre Nós não sabia que tinha Só que nós vim falar em pedra letrada Mas nós não sabia Nós tinha curiosidade Nós nunca tinha vindo aqui Eu já tenho 50 anos Não moro tão longe Quase 50 anos Não moro tão longe daqui E vim falar nessa pedra letrada Isso tem centenas de anos Que tem essa pedra letrada Ninguém nunca tinha mostrado Pra ninguém Mas nós como tem o canal Segredo da Natureza Interessemos De mostrar pra vocês Divulgar pra vocês Gente eu cada dia Que vou na natureza Eu acho uma coisa Pra admirar Olha que lindo Olha essa plantinha Como é tão bonitinha É eu nunca vi não Eu nunca tinha visto Gente olha Aqui dentro tem mais Outro pezinho de planta Aqui dentro Olha que bonitinho Esse pezinho de É como assim Uma macambirazinha Que nem um couro Mas ela é que nem um couro Aquele couro Que chama chuteira Olha não tem espinho Olha que gostoso gente Tá botando uma caqueirinha Olha que lindo Pois é isso gente Nos ajuda aí Ajuda a gente aí Pra nós chegar Uns mais inscritos No nosso canal Deixa o seu joinha aí Compartilhe Se inscreva E deixe seu like E até o próximo vídeo Agora nós vamos Pra cima da pedra E fazer um novo vídeo lá Nós vamos tentar Chegar em cima Daquela pedra A 110 metros de altura Pra nós mostrar A paisagem E que Deus te abençoe E até o próximo vídeo E um abraço Pra cidade de Caruaru Um abraço Tamanho de Caruaru Tchau Fica todos com Deus Tchau 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 Tchau